Bom dia gente, aproveitando esse dia chuvoso, tá chovendo, uma chuva fraca, mas tá chovendo aqui e eu não ia fazer vídeo desse plantio aqui não, mas como tá chovendo, deixa eu mostrar pro pessoal e também mostrar como a gente compra as coisas e às vezes é melhor comprar até plantas plantadas do que vir plantada, que nem veio plantada essa daqui, esse uncidipume não veio plantado em uma fibra de chaxim deixa eu me ajeitar aqui que eu tô meio apertadinho aqui, que eu tô fugindo da chuva né, eu vim pra esse cantinho aí o que que acontece aqui ó, tá vendo ó, um monte de arame aqui são grampos, são grampos o pessoal faz grampos assim ó, faz um grampinho assim ó, tá vendo, e vai enfiando na planta e enfiando no chaxim e muitas vezes machucam rizoma, furam folhas e vão colocando, isso é o que não pode acontecer sabe, é tudo errado isso aí, tudo errado, coitadinha da planta acaba morrendo, definhando fica até ruim de tirar esses grampos aqui ó, meu chaxim, que eu não vou deixar aqui tá vendo, calma isso, então eu fui tirando os grampos e vai vendo, um pedacinho com bubo só dois, três, quatro, cinco, só esse aqui que tá bonitinho esse aqui ainda se salva mais um pouquinho, mas esses três aqui ó, esses três aqui ó duas folhinhas, duas folhinhas, uma folhinha, vamos tentar ver o que que acontece né então pra mim ver o desenvolvimento, eu ia plantar tudo junto se fosse uma, uma ou duas plantas no máximo enfiado, mas são cinco, então eu vou plantar elas separadamente pra tentar ver se consigo fazer um desenvolvimento nessas plantas e observar né, essas três que são pequenininhas, vou plantar num toquinho essa daqui vou plantar num outro toquinho, essa daqui vou plantar num outro toquinho tá, então muita atenção nisso gente, tá bom, quando adquirirem plantas muitas vezes as pessoas, mas a planta veio desplantada, é melhor desplantada as vezes viu dependendo, melhor desplantada que você ver o estado físico da planta se ela não tá cortada, se ela não tá em pedaços, se ela não tá emendada muitas vezes a gente compra plantas que vem num vaso e parece que é uma tolceira aí quando você vai fazer um replante você começa, tem uma planta aqui, tem um pedaço ali, tem outro ali isso acontece com muita frequência aí é onde o pessoal monta aquele vaso cheio de orquídea, catleia, seja o que for e vocês falam, nossa como tá em tolceirada, aí o cara é, tá bonito pra caramba isso aí você vai lá e compra não vou dizer que a planta tá morta, mas ela tá toda picada tá aí um problema, falam, nossa eu tenho uma tolceira gigante e a minha não flore é lógico, é dois bulbos aqui, mais dois aqui, mais três aqui, mais um aqui mesmo que eles tenham pego, eles vão necessitar de muito tempo pra eles começarem a brotar e realmente se adaptarem pra que venha um bulbo que vá da floração não é uma tolceira inteira, que aí você vai, você fala, peraí, tem alguma coisa errada, a planta é inteira e eu não consigo florir, então, provavelmente você errou luminosidade mas nesse caso aqui, ó ainda bem que ó, tá vendo que o chaxim, ele tem uma parte mais clara que tá mais seco, e aqui tudo bem escurão isso aqui é água isso é água, umidade o chaxim mantém muita umidade e para os auxílios, sugiro plantar sempre em toquinhos nada que retenha umidade em auxílio seja esse auxílio, seja qualquer auxílio auxílio, ó, ele tem essa mania aqui, ó tá vendo, ó, ele começa a espetar as raízes dele uma parte gruda e a outra começa a sair pra fora, assim sabe é o normal do auxílio, das rodriguesias, das comanaras, que mais ai, a maioria do gênero que puxam pro lado do auxílio gostam de ficar com forma, não queiram pôr todas aquelas raízes dentro de um vaso você vai matar a planta plantas de raízes finas também levar pra toquinhos sabe porque conforme você comprime aquelas raízes muito finas elas acabam apodrecendo por umidade tá bom, pode reparar que as plantas de raízes muito finas elas gostam de soltar, assim várias raízes pra fora do vaso, ou pra fora do toquinho, ou pra fora do cachepó seja lá onde vocês tenham plantado tá bom, então eu sugiro que levem essa planta os auxílio sempre para toquinhos tá bom, toquinho, caibrinho tá se plantarem em cachepó, o vaso coloquem quanto menos vocês comprimirem com aquele substrato muito pequeno muito que comprima muitas raízes é melhor, vocês coloquem substratos mais grandes, maiores pra que a planta tenha espaço pra ela ramificar as suas coisas e só começar a soltar a raízes pra fora porque é o normal dela tá bom então vamos lá, vou começar amarrando esse aqui vou amarrar esse aqui eu não ia fazer vídeo disso aqui não, gente mas eu falei assim, deixa eu fazer que assim eu dou uma explicação a respeito de as surpresas que você pode ter é eu comprar uma planta e na hora de replantá-la muitas vezes não é só isso aqui não às vezes num vaso você compra, acha que comprou uma bela de uma torceira aí quando chega a época de replante que você vai fazer o replante você começa a tirar o substrato da planta aí ela sai um pedaço aqui ela sai um pedaço aqui, ela sai um pedaço lá quando você vai ver, você comprou da mesma planta, você comprou 3, 4 pedaços e aí você fala, pô, essa planta aqui eu tenho há 2 anos não flora quando você vai replantar é que você descobre que a planta estava toda picada por isso que ela não floria é um dos motivos, né? mas na maioria das vezes, quando a planta está sadia e não floresce a maioria do problema sempre é a luminosidade, viu gente? não adianta ficar correndo atrás de adubo pra florir não, isso aí é palhaçada adubo pra florir é você acertar a luminosidade pra planta ela necessita de adubo? necessita mas não ficar com essas palhaçadas de que põe adubo pra isso, põe adubo pra aquilo 20, 20, 20, você já está dando nitrogênio, fóssil e potássio pra planta põe um pouquinho de cálcio um pouquinho de magnésio e acabou toca o barco é o que a planta necessita sem muita frescurada de ficar vou comprar esse outro, vou comprar aquele que é importado vou comprar esse que é aqui não faz isso não, não faz isso não, meu povo ah, uma outra coisa também que um, acho que é Sineuza acho que é Dona Sineuza, se eu não me engano uma amiga seguidora do canal ela falou, Wilson, eu tenho uma sobralha e ela, ela está até que bonitinha está no toquinho, parabéns Dona Sineuza consegue levar sobralha no toquinho? está bonita, parabéns, sobralha é uma planta semiterrestre ela gosta de terra e matéria orgânica mas se a senhora está conseguindo, não muda está indo bem toca o barco é o que eu sempre falo, gente às vezes a gente dá dicas aqui vocês querem ir lá logo e mudar a planta reparem se a sua planta está bem está indo bem, ela está brotando ela está com a cor bonita ela está enraizando bem não muda não ah, mas não flore acerta a luminosidade acabou, acabou por isso é que muita gente mata a planta porque, pode contar eu venho aqui, eu falo assim a planta é um toquinho, um oncídio mas você está conseguindo levar o oncídio num cachepozinho e ele está lá bem porque o substrato está bem drenado o oncídio não gosta de nada que fique molhado tem que molhar e secar molhar e secar entendeu? se ficar molhado ele apodrece muito rápido você perde a planta mas está levando bem? não muda não, gente só acerta a luminosidade esse daqui gosta de claridade bastante luminosidade temos que dar para colocar até no sol desde que não fique o dia inteiro no sol vai florir bonitinho vai florir bonitinho e assim são todas as plantas necessita necessita de luminosidade para poder florir tá bom, gente? então, dona Sineusa estava falando da sobralha dela aí eu tenho uma sobralha no toquinho ela floresce de manhã à noite e a flor já foi embora normal esse é o problema da sobralha sobralha é uma planta perene o que que acontece? ela tem uma floração de um dia só aí você fala nossa, mas que coisa linda parece uma catleia gigante, né? linda, linda, linda aí o que que acontece? chega no final da tarde a planta murchou aquela floração é normal da planta, viu gente? não vai ficar se assustando, né? ai, a planta, minha plantinha tá ruim não, não tá ruim não ela assim mesmo só que o que acontece? ela faz floração sucessivamente aquela flor vai embora logo vem um botão quase que no mesmo lugar na mesma haste vem outro botão e já abre logo então quer dizer às vezes você tem uma floração de uma semana que vai uma bem a outra vai uma bem a outra entendeu? então não se assustem por isso que sobralha é complicadinho e nesse ponto muita gente fala ai, eu queria tanto uma sobralha mas aí o que que acontece? você cultiva a sobralha cultiva a sobralha assim, ó ela vai, ó brota bonitinho papapá aí quando chega na época da floração aquele botão parece uma banana né? tá parecendo uma banana o botãozão dela assim aí quando abre você fala ai que coisa linda papapá chega no outro dia a planta é o normal dela não nem ela tá chorando não ela vai ela vai florir e num dia só ela vai morrer a flor, né? e logo vem outro logo vem outro esse é o bom nesse ponto, né? você vai ter uma floração de um botão atrás do outro às vezes na mesma semana tá bom? então é só uma dica a respeito da sobralha e parabéns pra senhora de tá conseguindo levar a sobralha no toquinho porque sobralha gosta de ficar plantada em terra orgânica com bastante turfa bastante matéria orgânica tá bom? tem gente que planta até no jardim assim fica bonito pra caramba e ela gosta de calor viu gente? calor e luminosidade pode ir até no sol tá bem? então vamos lá fazer esse plantio do auxílio aqui vou plantar mais um aqui é como eu falei eu queria levar tudo pra um toquinho só mas não dá gente eu tenho que fazer o acompanhamento dessa planta agora né? porque como ela tá picada aí eu começo a colocar tudo junto aí aquela que só tem um botão um talinho morre falei minha planta tá morrendo mas não é a mesma planta né? já tá picada já viraram várias plantas então eu vou acompanhar uma a uma então aqui eu já vou plantar essa daqui ó não coloco esfagno pra auxílio não se coloque esfagno porque essa planta detesta ficar úmida molhada gosta de umidade ambiente mas não gosta de ficar molhada não só esse auxílio como a grande maioria assim como os dendrómedos não gostam de ficar molhados eu tava vendo analisando né gente porque tem hora que bate um desânimo de fazer vídeo não é por vocês não é por nada não é tipo assim a gente faz com tanto carinho com tanto gosto com tanta determinação pra ensinar a coisa certa aí a gente vê as visualizações carinho e não só do meu tem 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 umas eu já vi eu vi um videozinho de uma pessoa aí que ela é até bem conceituada a pessoa gosta muito dela não vou ficar falando nomes que tá dizendo que a gente vai parar com o canal eu já sugiro não parar porque o que acontece às vezes desanima a gente porque às vezes a gente pega vai fazer um vídeo a gente dispõe do tempo a gente dispõe de gasto com a planta compra a planta fala assim ai eu vou comprar essa planta pra me fazer um vídeo porque o pessoal é uma planta interessante pra ensinar pro pessoal aí o que que acontece na expectativa de pelo menos termos termos visualizações termos likes que é disso que vive o youtube um canal embora eu vou falar pra vocês gente eu fiz sete seis meses seis meses de canal não vira nada matéria financeira isso aqui não vira nada mas a gente disponibiliza de tempo dinheiro pra comprar plantas muitas vezes a gente fica estudando pra termos um pouco mais de conhecimento passarmos ensinamentos com convicção que estão passando a coisa certa pra o pessoal ficar assistindo e muitas vezes o pessoal assiste e nem um likezinho dá muitas vezes as pessoas começam a assistir o vídeo um vídeo de às vezes quinze minutos vai lá assiste cinco minutos já acha que já aprendeu tudo e sai do vídeo faz isso não gente tá bom o interessante é porque eu falo em relação eu vou falar em relação a mim às vezes eu tô falando do oncídio mas vocês vim eu falei um pouco da sobralha como eu posso falar de alguma coisa como eu ainda vou falar sobre adubação por essa planta e muitas vezes o pessoal sai correndo se não tem paciência para assistir isso não tem paciência para ser orquidófilo desculpa se não tem paciência para assistir um vídeo para aprender como é que se cultiva me desculpem não tem paciência para ser orquidófilo porque para você ser um orquidófilo vamos dizer assim a primeira coisa que você tem que ter paciência porque a orquide é uma planta muito lenta ela não ela às vezes ela demora um pouco para se desenvolver ela ela demora muito para florir tá entendendo então se você não tem paciência para ir aprendendo as coisas para aprender o cultivo eu sugiro que realmente não assista mais vídeos de de orquidofilia porque o que eu acho muito engraçado e até irônico sabe as pessoas a nível de assistir um vídeo para adquirir conhecimento não tem paciência mas para ver para ver idiotices idiotices pessoas que não tem culpa são youtubers elas fazem o que eles descobriram um meio de chegarem até enriquecerem falando besteira mostrando asneira aí eu me pergunto que mundo nós estamos onde pessoas adultas perdem lá 40 minutos uma hora vendo vendo vídeos sem o menor cabimento de servir para alguma coisa na vida daquela pessoa pessoas brincando com massinha passando tinta na cara aí fica lá e a pessoa vai ficando milionária com aquilo enquanto essa pessoa enriquece esses que assistem esses vídeos mais pobre ficam de conhecimento porque se tornam pessoas vazias me desculpa falar estou indo contra o youtuber que vai lá fazer palhaçada muitas vezes para quem tem um pouco de discernimento não perde dois um minuto para assistir uma porcaria daquilo sabe e ver youtubers fazendo até shows super lotando e pessoas perdendo o seu tempo nos dias de hoje para ficar vendo esse tipo de coisa ao invés de ir lá o youtuber é uma escola gente é uma escola grátis tanta gente fica falando aí preciso fazer um curso preciso fazer isso preciso fazer aquilo mas quer dizer o seu curso só vai ter valor se você for numa escola pagar o ensinamento que muitos dão ali dentro não estou falando a respeito de orquideofilia não estou falando sobre eletrônica informática sabe tudo tem de tudo mas aí a pessoa não tem paciência de ficar 10, 15 minutos meia hora assistindo um vídeo para aprender mas tem paciência para ficar uma hora duas horas vendo um uma idiotice sendo feita num canal e dando centenas de milhões de likes de visualizações centenas de milhões de reais para essa pessoa tá entendendo enquanto pessoas que se determinam a dispor do seu tempo para passar conhecimento dar uma perspectiva de que você pode fazer muitas coisas na vida e ganhar o seu sustento com aquilo que está sendo passando ali mas não mas preferem ficar lá vendo um idiota vestido de cor de abóbora verde e amarelo plantar bananeira andar de bicicleta mexer com massinha sabe mexer com aquela gosma aí eu me pergunto será que eu estou velho demais ou as pessoas que não estão mais evoluindo estão sabe tá se retrocedendo no tempo tem mais valor gente antigamente na minha época eu tenho vou fazer 56 anos na minha época quando era jovem eu tinha muita vontade de fazer cursos mas todos os cursos eram pagos hoje é tudo online você aprende tudo no youtube pessoas ensinam eletrônica pessoas ensinam até que você construir sua casa consertar suas coisas mas as pessoas não perdem tempo para ir lá mas querem sentar em frente uma cama um computador ou ficar ali vidrado num celular vendo idiotices coisas que nem graça tem quando é uma coisa engraçada uma piada uma pegadinha é legal mas eu vejo tanta babaquice é um depoimento sabe desculpa eu estou desabafando aqui um pouquinho porque é impressionante gente é impressionante ver pessoas que passam orientações dizerem assim eu vou desistir do meu canal eu vou parar de tentar ajudar as pessoas porque isso dispõe do tempo da gente dinheiro para adquirir plantas não estou falando só em plantas aquelas pessoas que ensinam eletrônica também dispõem do seu tempo dispõem de material para poder passar para vocês tá bom então vamos porque muitos ali digamos assim eu estou passando tanto sufoco na minha vida mas não quer aprender a mexer num consertar um rádio consertar um celular como tem vídeos aí que ajuda você a aprender como consertar um celular não ai eu preciso fazer um curso só fica com esse papinho furado eu preciso fazer um curso disso eu preciso fazer um curso daquilo com tudo informatizado com tudo online de graça para que você vai gastar seu dinheiro para fazer o curso gente é para dizer para quem você está conversando que ai esse rapaz ou essa moça nossa ele tem vontade de crescer na vida tem nada tem não com tudo do jeito que está hoje fácil de você aprender tudo sem gastar dinheiro isso é só fachada isso é só fachada para dizer não eu quero estudar eu quero fazer cursos eu quero fazer está tudo online gente vamos vamos parar de ser bobo vamos parar de acreditar em conversar e outra coisa dê mais valor gente aos profissionais que vem ensinar realmente alguma coisa tá bom pelo menos sei lá ajudar o canal quando começarem a assistir assistam até o final porque se não é para vocês aquilo nem entrem nem entrem no canal mesmo é o que eu sei no meio curto e grosso sincero tá bom às vezes eu erro por isso por ser muito sincero eu falo eu falo coisas que muitos gostariam de falar mas não tem coragem com medo do que ah eu vou perder um inscrito ah eu vou perder uma visualização gente quem achar que eu estou falando besteira clica lá no desinscrever-se fiquem à vontade porque a minha intenção aqui é passar para vocês verdadeiro cultivo de orquidofilia como eu poderia estar aqui ensinando vocês a serem eletricistas residenciais que eu também sou eu poderia estar ensinando vocês aqui a ser um marceneiro que eu também sou eu poderia estar ensinando aqui vocês a serem acabamentistas finos que eu também sou mas eu optei em passar sobre orquídeas então quer dizer se você se determinou a ser um orquidófilo acompanha a minha acompanha seja lá quem for mas se determinem façam as coisas até o final tá bom isso cabe para qualquer tipo de profissão que está sendo ensinada por qualquer tipo de youtuber se desapeguem um pouco a tantas idiotices porque aquelas idiotices que dão centenas milhões de visualizações não vão te servir para nada na sua vida parem para pensar nisso e olhem a situação que esse país está e o que os brasileiros estão então antes de reclamarem da vida parem porra mas eu estou perdendo tempo eu podia já estar fazendo o meu cursinho assistir o canal do fulano que ensina eletrônica assistir o canal do fulano que ensina a fazer coxinha tem muita gente desempregada e gente ensinando profissões que você pode não precisar nem sair da sua casa para você ganhar pelo menos um troco então vamos dar um pouquinho mais de valor desculpa o desabafo desse cara aqui que também está quase desistindo do canal porque a gente tenta com a melhor das intenções passar ensinamentos passar coisas construtivas porque seria muito fácil vir aqui com três garrafinhas eu vou ensinar vocês como é que faz aquele joguinho da bolinha vai bolar lá bolar cá qual canadinha que está quando você vai ver está colada no meu dedo a bolinha você nunca vai achar ela porque ela está colada no meu dedo quando eu vou acabou entendeu daria 50 milhões de visualizações para que eu vou ensinar vocês a trapacear os outros não ou se não eu vim aqui ficar plantando bananeira subindo no coiso falando besteira sabe por músicas idiotas sabe para que no que para para pensar no que isso vai te trazer alguma coisa de bom e construtivo na sua vida nada fiquem com Deus um beijo no coração me desculpe o desabafo mas eu estou vendo tanta coisa errada que fica até chato falar assim deixa um like lá se inscreva no canal dá um dá um dá um dá um dá um morrendo de fome pedindo pelo amor de Deus não só estamos pedindo um apoio um apoio pelo pouco que a gente tenta passar para vocês mas o pouco que nós tentamos passar para vocês ensinamento que vão agregar sabedoria na vida de vocês e que vai agregar alguma coisa de bom no amanhã que vocês podem vir até trabalhar aprendendo isso aqui trabalhar para alguém você está precisando de um jardineiro que seja orquidófilo aí eu tenho um orquidário lá dá para você fazer manutenção para mim você vai ganhar dinheiro e assim funciona na eletrônica na informática em tudo que muita gente passa de coração para vocês terem uma profissão então quando tipo assim ai eu estou passando mostra um pouco na minha vida eu preciso fazer um curso de tal raciocínia no que eu estou falando agora tá bom aí vocês vão ver se eu estou totalmente se eu estou totalmente errado fiquem com Deus um beijo no coração e de Jesus a todos um excelente final de semana tá bom fiquem na paz e desculpa mais uma vez o desabafo mas é o desabafo de quem tem experiência de vida para quem já apanhou na vida e que hoje se tiver uma oportunidade de aprender alguma coisa a mais eu vou direto lá para o YouTube fazer um cursinho grátis que tem muito ensinamento de muito profissional bom e passam para mim porque se alguma coisa na minha casa não funciona direito ou uma tomada ou um rádio ou alguma coisa eu vou lá e falo deixa eu ver onde pode ter acontecido o defeito mesmo que eu vá chamar um técnico ele não vai me enganar porque eu já vou saber aonde está o defeito raciocínio se eu for totalmente errado fiquem com Deus um beijo no coração e mais uma vez desculpa o desabafo fiquem na paz e para quem puder ajudar mais uma vez parecendo até se tornando até humilhante não esqueça de deixar seu like se inscrevam valorizem os profissionais que tentam do fundo do coração porque tem muito aí que só pensa no financeiro mas tem muitos ali que ensinam de coração a você ter uma oportunidade na sua vida ou aprender alguma coisa que realmente vai agregar conhecimento para você no futuro fiquem com Deus um beijo no nosso coração e até uma próxima tchau tchau sim tchau tchau sim